Isso aqui significa tudo, porque a gente que veio, trabalhava em fazenda dos outros, né, não tinha as coisas, né, trabalhava de empregado para os outros, né, aí a gente veio para cá e hoje a gente, praticamente agora, a gente vai ser dono, né, é uma coisa que vai ser dono para a gente deixar para os FIIs, né, os FIIs nossos ter uma garantia que vai ter um lugar para eles trabalhar, né, e aí a gente ter segurança para os FIIs, né, e a gente pode ter um documento, você pode chegar em um banco, pode chegar em uma agência e pedir um financiamento, que a gente tem uma terra que garante o que a gente vai pegar, né, porque se a gente não tem um documento, aí ninguém vai fazer um financiamento para a gente numa terra dessa sem segurança que vai receber, né, mas aí agora a gente acredita que agora muita coisa vai mudar, a vida de todo mundo vai mudar nesse sentido aí.